A CIDADE NO BRASIL 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 O Diniz falou que não conversou com o presidente A respeito disso ainda Mas que ele entende que o Pedro Abad Naquele momento, momento de cabeça um pouco mais quente Tenha falado isso com tom de desabafo Que o Fluminense vai sim com força total Pra encarar o Flamengo Por essa vaga na decisão E um outro assunto ontem que tomou conta Do reino do Laranjal Não poderia ser diferente Foi a chegada do Paulo Henrique Ganso Finalmente apresentado ao jornalista A Rádio Melão trouxe em primeira mão Dia 9 de janeiro Que as negociações haviam sido abertas naquela ocasião E Ganso começou a negociar Claro que de lá pra cá tiveram muitas idas em vidas Muito acertos nas negociações Começou de uma forma, terminou de outra Mas o mais importante É que o Ganso vai vestir a camisa 10 tricolor E a gente pode assegurar uma coisa pra vocês Pô, cara, além de ser gente finíssima Gente boníssima, entendeu? Todo mundo com muito bom humor Tá muito afim de vestir a camisa do Fluminense Galera, sem brincadeira O sorriso do cara estampado no rosto dele O brilho no olhar Muito afim de mostrar serviço Muito afim de mostrar Que ainda tem futebol pra desfilar aí nos gramados E tem mesmo, a gente sabe Ninguém duvida da qualidade técnica do Ganso Então, Ganso, seja bem-vindo A entrevista completa dele Você já sabe, tá aqui no nosso canal E a gente espera que ele esteja aí logo, né? O Fluminense não vai poder descrevê-lo Na primeira fase agora da Sul-Americana E nem no final da Taça Guanabara Que o prazo das inscrições já se encerraram Com isso, Ganso deve ter aí 10, 15 dias pela frente Pra trabalhar com os seus novos companheiros Conhecer mais o elenco Ter um contato mais aí nos treinamentos No dia a dia Conhecer, evidentemente, o esquema do Fernando Diniz O que o Diniz está preparando pra ele E a gente confia e acredita muito Que esse esquema do Diniz Com o Ganso ali no meio Vai ganhar muito O Fluminense tem muito a ganhar Com a chegada desse grandíssimo jogador Belíssimo jogador Estamos todos muito felizes Aliás, ontem a gente também teve a informação Que o sócio-torcedor alavancou E hoje, mais de 5 mil novas inscrições Tiveram o sócio-torcedor Se você não é sócio-torcedor ainda Chegou a hora, né? Só os inscritos ontem Se a gente fizer uma média, uma conta Uma matemática burra aqui De 60 reais pra cada sócio inscrito Só isso já paga o salário do cara Então, se inscreva no sócio-torcedor Quem sabe a diretoria não tenha Planos aí como planejar Pra trazer novos ídolos Novos atletas de grande porte Pra que o Fluminense fique mais e mais e mais forte E traga nossos títulos de volta Para as Laranjeiras Que consiga trazer os canecos Pra aumentar ainda mais a nossa coleção Que é vasta e belíssima A gente vai ficando por aqui Não sem antes desejar um salve A Jansen da Escócia Espero que você tenha pronunciado O seu nome correto, Jansen Mandou no nosso comentário no outro vídeo Um salve pra Escócia Salve Escócia Saudações tricolores A todos vocês que nos acompanham aí da Europa Prazer, obrigado pelo carinho Obrigado pelos prestígio Tricolor em toda a Terra Tá aí a prova Saudações tricolores.com Aqui a notícia é tricolor E a gente tá sempre lá Tricolor em toda a Terra 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 Tricolor em toda a Terra